Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um iAmigos Esportes na internet, apresentado por mim, Ricardo Nimi, trazendo sempre muita informação, notícia e programação esportiva sobre automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades praticadas na região metropolitana de Campinas e também no aglomerado urbano de Piracicaba. E hoje, como você já está acostumado, terça-feira, vamos trazer tudo o que vai acontecer no meio de semana na atividade esportiva. Preparados? Então vou rodar a nossa vinheta de abertura e daqui a um minuto retornamos em definitivo com mais programa iAmigos Esportes na internet. Automobilismo Basquete Futebol Vôlei E outras modalidades iAmigos Esportes E já estamos de volta em definitivo com o nosso programa iAmigos Esportes na internet. E para abrir o programa desta terça-feira, vamos ver o que acontece de importante hoje aí na Copa Sul-Americana 2017. E a partida de volta acontecerá amanhã, quarta-feira, 13 de dezembro, às 9h45 da noite, horário de verão de Brasília, no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. O Flamengo enfrentará o Independiente da Argentina. Vale lembrar que os argentinos jogarão por um empate para conquistar a taça. O Flamengo precisará vencer por 1x0 a partir de 3x1 para conquistar o título da Copa Sul-Americana 2017, colocar o arquirrival Vasco da Gama na fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América e também classificar o Atlético Mineiro para a Copa Sul-Americana no ano que vem. E agora no programa iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo no... NBB 2017-2018 de Basquete Masculino. Basquete... Masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018. Só para registro, ainda pela quinta semana do primeiro turno do NBB de Basquete Masculino, na semana passada, com cinco partidas, em Caxias do Sul-Rio Grande do Sul, no ginásio do Vasco da Gama, em jogo equilibrado, o Caxias do Sul venceu o Mogi das Cruzes por 66 a 65. Novo Basquete Brasil 2017-2018. Em Salvador, Bahia, no ginásio poliesportivo de Caxias deiras, houve vitória com grande atuação no terceiro quarto, derrotou o Vasco da Gama por 77 a 75 pela quinta semana do primeiro turno do NBB de Basquete Masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018. Em São Paulo, no ginásio Antônio Prado Júnior, o paulistano com 19 sextas e 3 pontos, venceu o basquete seariense por 96 a 84 pela quinta semana do primeiro turno do NBB de Basquete Masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018. Em Joinville, Santa Catarina, no ginásio do Centro Eventos Carl Hansen, o Mogi das Cruzes com vantagem construída no segundo quarto, se reabilitou diante do Joinville por 67 a 61 pela quinta semana do primeiro turno do NBB de Basquete Masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018. E em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, no ginásio do Vasco da Gama, o Invicto Pinheiros, que foi superior a partir do segundo tempo, venceu o Caxias do Sul por 86 a 71 pelo encerramento da quinta semana do primeiro turno do NBB de Basquete Masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018. Já a sexta semana do primeiro turno do NBB de Basquete Masculino começou ontem com três partidas. Em Joinville, Santa Catarina, no Centro Eventos Carl Hansen, o invicto e novo líder Pinheiros, com grande atuação de Chris Worry, derrotou de virada o Joinville por 90 a 82. Novo Basquete Brasil 2017-2018. Em Campo Morão, no Paraná, no ginásio Belin Carolo, em duelo acirrado, o basquete cearense, que segurou a pressão dos donos da casa nos minutos finais, venceu o Campo Morão por 66 a 60 pela sexta semana do primeiro turno do NBB de Basquete Masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018. E em São Paulo, no ginásio Antônio Prado Júnior, o paulistano que não deu chances aos visitantes e bateu fácil vitória por 84 a 66 pela sexta semana do primeiro turno do NBB de Basquete Masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A classificação geral, o líder é o Pinheiros, 14 pontos. Em segundo, o Mogi das Cruzes, com 13. Terceiro, o Caxias do Sul, com 12. Em quarto, estão empatados o Minas Tênis Clube, paulistano, Campo Morão, todos com 11 pontos. Sétimo, o Basquete Cearense, com 10. Oitavo, estão empatados Joinville e Liga Sorocabana, com 9 pontos. Em décimo lugar, estão empatados Franca Basquete, Bauru Basquete, os dois têm 8 pontos. Em décimo segundo lugar, estão todos empatados Flamengo, Vitória da Bahia, Vasco da Gama e Botafogo do Rio, todos com 7 pontos. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A sexta semana do primeiro turno do NBB de Basquete Masculino prossegue hoje, terça-feira, 12 de dezembro, às 8 horas da noite, horário de verão de Brasília, com duas partidas. Em Mogi das Cruzes, São Paulo, no Genásio Municipal Professor Hugo Ramos, no primeiro clássico paulista, o Mogi das Cruzes encara o Franca Basquete. Novo Basquete Brasil 2017-2018. E em Sorocaba, São Paulo, no Ginásio Municipal Gualberto Moreira, no segundo clássico paulista da rodada, a Liga Sorocabana enfrenta o Bauru Basquete pela sexta semana do primeiro turno do NBB de Basquete Masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A sexta semana do primeiro turno do NBB de Basquete Masculino continuará amanhã, quarta-feira, 13 de dezembro, às 8 horas da noite, horário de verão de Brasília, em Campo Morão, no Paraná, no Ginásio Belim Carolo. O Campo Morão receberá o Vitória da Bahia. Basquete Masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018. E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo da Superliga de Vôlei Masculina. Somente para registro, ainda pela décima rodada da Superliga Masculina de Vôlei, na semana passada, três partidas. Em Canoas, Rio Grande do Sul, no Ginásio La Salle, o Lebes Canoas venceu o Juiz de Fora Vôlei por três sets a um, com parciais de 25-17, 25-20, 25-27 e 25-23. O oposto, Abel Bucar, anotou 29 pontos, foi eleito o melhor jogador da partida e ajudou o Lebes Canoas a conquistar mais uma vitória na Superliga Masculina de Vôlei. No Rio de Janeiro, na Arena Junici, o Sesc Rio de Janeiro derrotou de virada o vôlei Renata Campinas por três sets a um, com parciais de 13-25 e triplo 25-23 pela décima rodada no turno. O ponteiro João Rafael foi eleito o melhor jogador da partida e foi fundamental na vitória do Sesc na Superliga Masculina de Vôlei. E em Guarulhos, São Paulo, no Ginásio da Ponte Grande, no Clássico Paulista da rodada, o MS Itaubaté Funvic varreu o Corinthians Guarulhos por três sets a zero, com parciais de 25-17, 25-23 e 25-22 pela décima rodada no turno. O oposto Wallace anotou 14 pontos, foi eleito o melhor jogador do confronto e ajudou o MS Itaubaté Funvic a conquistar uma importante vitória na Superliga Masculina de Vôlei. A classificação geral, o líder é o Sada Cruzeiro com 30 pontos, em segundo, o Sesc Rio de Janeiro, 28, terceiro é o MS Itaubaté Funvic, 25, quarto, o SESI São Paulo com 21, quinto, o Corinthians Guarulhos com 16, sexto, o Minas Tênis Clube com 15, sétimo lugar, agora é o Lebes Canoas com 14, oitavo é o vôlei Renata Campinas com 11, nono lugar estão empatados Ponta Grossa, Caraburu e Montes Claros com 8 pontos, em décimo primeiro estão empatados Juiz de Fora e Copel Telecom Maringa Vôlei, todos com 2 pontos. E a décima rodada da Superliga Masculina de Vôlei terminará amanhã, quarta-feira, 13 de dezembro, às 8 horas da noite, horário de verão de Brasília, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no ginásio da Arena Minas, o Minas Tênis Clube receberá o Ponta Grossa Caraburu Vôlei. E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo da Superliga de Vôlei Feminina. Somente para registro, ainda pela décima primeira rodada da Superliga Feminina de Vôlei, no último fim de semana com 5 partidas, em Uberlândia, Minas Gerais, no ginásio da Praia Clube, o líder Dentio Praia Clube venceu de virada o Rinaldo de Barueri por 3x7x1, com parciais de 22x25, 25x16, 25x17 e 25x15. A levantadora Ananda saiu do banco de reservas, foi eleita a melhor jogadora da partida e ajudou na vitória do invicto Dentio Praia Clube na Superliga Feminina de Vôlei. Em Osasco, São Paulo, no ginásio municipal, professor José Liberati, no clássico tradicional do vôlei feminino, o Sesc Rio de Janeiro precisou de 5 sets para superar o rival vôlei de Estrela Osasco, com parciais de 23x25, 25x12, 20x25, 25x22 e no trybreak 16x14 pela décima primeira rodada no turno. A ponteira Cassielli saiu do banco de reservas, foi eleita a melhor jogadora do clássico e colaborou muito na vitória do Sesc Rio de Janeiro na Superliga Feminina de Vôlei. Em Brasília, Distrito Federal, no ginásio do Sesc Itaguatinga, o Pinheiros derrotou o BRB Brasília Vôlei por 3 sets a 1, com parciais de 25x21, 25x15, 21x25 e 27x25 pela décima primeira rodada no turno. A oposta Bruna Honório marcou 18 pontos, foi eleita a melhor jogadora e foi fundamental na vitória do Pinheiros na Superliga Feminina de Vôlei. No Rio de Janeiro, no ginásio da Hebraica, o Fluminense varreu o Sesc São Paulo por 3 sets a 0, com parciais de 25x21, 25x18 e 25x23 pela décima primeira rodada no turno. A ponteira Michele foi eleita a melhor jogadora do duelo e ajudou a vitória do Fluminense na Superliga Feminina de Vôlei. E em Bauru, São Paulo, no ginásio municipal Panela de Pressão, no clássico paulista da rodada, o São Cristóvão Saúde e São Caetano precisou de 5 sets para superar o vôlei Bauru, com parciais de 22x25, 25x17, 25x22, 23x25 e no tiebreak 15x13 pela décima primeira rodada no turno. A ponteira Sonali anotou 23 pontos, foi eleita a melhor jogadora da partida e colaborou na vitória do São Cristóvão Saúde e São Caetano, que também garantiu uma vaga na próxima edição da Copa Brasil pela Superliga Feminina de Vôlei. A classificação geral líder é o Dentio Praia Clube, 33 pontos. Em segundo está o Sesc Rio de Janeiro, 28. Terceiro é o Vôlei Nestlé Osasco, 22. Quarto, Camponesa Minas, 21. Quinto é o Fluminense, 19. Sexto, o Rino de Barueri, com 18 pontos. Sétimo lugar também com 18 está o Pinheiros. No oitavo agora é o São Cristóvão Saúde e São Caetano, com 14. Nono, o Vôlei Bauru, com 13. Décimo, o BRB Brasília Vôlei, com 7. Décimo primeiro, o Renata Valinhos Coutre, com 4. Décimo segundo, o SESI São Paulo, com apenas um ponto. A primeira rodada do retorno da Superliga Feminina de Vôlei começará na próxima segunda-feira, 18 de dezembro, às 9 horas da noite, horário de verão de Brasília. Em Brasília, no ginásio do SESI Itaguatinga, o BRB Brasília Vôlei receberá o Fluminense. A primeira rodada do retorno da Superliga Feminina de Vôlei continuará na próxima terça-feira, 19 de dezembro, com as outras cinco partidas. Às 7h30 da noite, horário de verão de Brasília, em Uberlândia, Minas Gerais, no ginásio do Praia Clube, o líder invicto Dentio Praia Clube enfrentará o Renata Valinhos Coutre. E também às 7h30 da noite, horário de verão de Brasília, em Bauru, São Paulo, no ginásio municipal Panela de Pressão, no primeiro clássico paulista da rodada, o Vôlei Bauru receberá o Pinheiros. Às 8h da noite, horário de verão de Brasília, no Rio de Janeiro, no ginásio do Tijucas Tênis Clube, o SESC Rio de Janeiro enfrentará o SESI São Paulo pela primeira rodada do retorno da Superliga Feminina de Vôlei. E também às 8h da noite, horário de verão de Brasília, em São Caetano do Sul, São Paulo, no ginásio municipal Lauro Gomes, o São Cristóvão Saldi São Caetano receberá o Camponesa Minas pela primeira rodada no retorno da Superliga Feminina de Vôlei. E ainda às 9h30 da noite, horário de verão de Brasília, em Osasco, São Paulo, no ginásio municipal Professor José Liberati, no outro clássico paulista da rodada, o Vôlei Nestlé Osasco enfrentará o Rino de Barueri pela primeira rodada no retorno da Superliga Feminina de Vôlei. E agora, no programa Amigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo no Campeonato Mundial de Clubes 2017, que acontece nos Emirados Árabes Unidos, com o Grêmio representando o futebol brasileiro. Hoje, terça-feira, 12 de dezembro, às 3h da tarde, horário de verão de Brasília, em Hawaim, nos Emirados Árabes Unidos, no estádio Azabin Zayed. Começa a luta pelo bicampeonato mundial. O Grêmio atual campeão da Copa Libertadores da América encara o Pachuca do México, atual campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF pela semifinal 2 do Campeonato Mundial de Clubes 2017. O Grêmio do técnico Renato Portaluppi deverá ir a campo com Marcelo Groen no gol e Dilson, Pedro, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortez na defesa. Já Ilson, Michel, Ramiro, Luan e Fernandinho no meio campo, com Lucas Barrios isolado no ataque. Já o Pachuca do México do técnico espanhol Diego Alonso deverá ir a campo com Pérez no gol, Herrera, Martínez, Muridio e Garcia na defesa. Hernandes, Ronda, Guzman, Orres, Vizcaia e Aguirre no meio campo, com Sagal isolado no ataque. Quem vencer a partida no tempo normal avança a final e o perdedor disputará o terceiro lugar. Em caso de empate no tempo normal, há prorrogação com 2 tempos e 15 minutos e se persistir o empate, a decisão será na cobrança de pênaltis. E amanhã, quarta-feira, 13 de dezembro, também às 3 horas da tarde, horário de verão de Brasília, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, no estádio Zayed Sport City, o Al Jazeera dos Emirados Árabes, do campeão mundial romarinho, ex-Corinthians, que representa o país-sede, enfrentará o poderoso Real Madrid da Espanha, atual campeão da Liga dos Campeões da UEFA, com Cristiano Ronaldo, Benzema, Kroos, Casemiro, Marcelo, muitos outros craques, e além disso, no banco tem o técnico Zinedine Zidane. O programa Ai Amigos Esportes desta terça-feira está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência com o nosso programa. Também quero desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima terça-feira a todos e conto com todos vocês amanhã, quarta-feira, com mais o inédito Ai Amigos Esportes na internet. É terça-feira, um pouquinho mais de coragem, é vida que segue e até amanhã. Automobilismo Vôlei E outras modalidades Ai Amigos Esportes